Boa tarde, ouvintes, telenautas e telespectadores do programa Olho Vivo da Rede Diário do Sertão. Jó Civan Pinheiro, direto do Portal de Notícias Diário do Sertão e do Portal Diário. Olha, irregularidades nos cadastros do Bolsa Família cresceram 283% no governo Bolsonaro, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS. 4,73 milhões de irregularidades nos cadastros do programa Bolsa Família entre os anos de 2019 e 2023 foram identificadas pelo governo Lula, segundo dados divulgados por meio da Lei de Acesso à Informação. Isso equivale a um aumento de 283% durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos os anos, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, faz um pente fino nos cadastros, ou seja, uma revisão para identificar possíveis irregularidades ou inconsistências. Em 2023, os arranjos familiares formados por um único membro, chamados de unipessoais, também estão na mira do Ministério. Até agora, dos 5 milhões de beneficiários que declararam morar sozinhos, 900 mil já foram excluídos do programa por estarem com registro irregular. O Tribunal de Contas da União, o TCU, também identificou que houve um aumento de 73% na quantidade de beneficiários unipessoais durante o governo Bolsonaro, quando o programa Bolsa Família passou a se chamar Auxílio Brasil. O Tribunal de Contas e o MDS consideraram que esse aumento não condiz com a dinâmica demográfica das famílias brasileiras entre o fim de 2021 e os últimos meses de 2022, o que levantou suspeitas de que algumas pessoas pudessem ter mentido em seu cadastro. Trazendo para o contexto de Cajazeiras, na semana passada, o coordenador do programa Bolsa Família aqui na cidade, Fábio Borges, esteve no programa Diário News, da TV Diário do Sertão, para esclarecer sobre os bloqueios de benefícios no município. Segundo ele, mais de 13 mil famílias são beneficiadas com o programa e cerca de 9 milhões de reais são repassados para Cajazeiras todos os meses. Fábio Borges explicou que uma boa parte dos bloqueios acontece devido à subdeclaração das famílias, especialmente as que são compostas apenas por um membro, que são exatamente as unipessoais. Após o bloqueio, as pessoas devem comparecer à sede do Cadastro Único em Cajazeiras para fazer a atualização cadastral. Se elas comprovarem que não há nenhuma irregularidade, irão receber o benefício com as parcelas retroativas no mês subsequente. Vamos ouvir o que Fábio Borges explicou no programa Diário News. Houve o bloqueio de algumas contas do Bolsa Família aqui na cidade de Cajazeiras. E isso já deixou muita gente desesperada e agoniada, né? O que foi que aconteceu, Fábio? Isso se dá em virtude de uma averiguação cadastral por parte do governo federal com foco nas famílias unipessoais. São as famílias compostas por apenas um membro, famílias cujas só têm um membro, né? Então o governo federal está focando mais nessas famílias em virtude desse crescimento, né? Desse crescimento muito grande que se teve ali do meio de 2021 até meados de 2022. Então o governo federal, ao assumir, entendeu que havia ali uma subdeclaração de informações e está fazendo essa averiguação. E essa averiguação passa por esses bloqueios para que a pessoa ou a família compareça na sede do cadastro único e possa prestar aquelas informações para que o governo federal quer saber se aquela pessoa que fez aquele cadastro realmente mora sozinha ou não. Uma vez detectado pela gestão municipal que a família mora realmente sozinha, absolutamente nenhum problema vai acontecer com o benefício da família e no mês seguinte a família já vai voltar a receber. Se há subdeclaração, se naquela residência, naquele domicílio, há por exemplo duas, três ou quatro pessoas recebendo o benefício dentro do mesmo domicílio, haverá realmente corte dentro desses cadastros irregulares. José Ivan Pinheiro, direto da redação do Portal de Notícias Diário do Sertão. Amanhã a gente retorna. Um abraço.